Bom dia, amigo investidor, bom dia, amigo trender, aqui é Paulo Ramírez, PC Tedesco, para mais um fechamento da semana, pessoal. Para quem perdeu a semana e não acompanhou, o que aconteceu? A gente teve aí, nos Estados Unidos, a divulgação, o CPI, o IPC em português, CPI em inglês, o índice de preços ao consumidor, o índice de inflação, o pior desde 1982. Olha só o nível de inflação que está nos Estados Unidos. E isso gerou preocupação aos mercados com um tom mais hawkish, hawk de falcão, o tom mais agressivo, que pode motivar um aperto das taxas de juros, aumentar as taxas de juros no aperto da economia. Então, o dovish é a pombinha, tudo paz e bem, e o hawk é o falcão mais agressivo. Então, o mercado está entendendo um tom mais agressivo do Federal Reserve, o banco central americano. No Brasil, a gente vai ver aqui, engatamos a quinta semana de alta, com fluxo de capital, fluxo cambial positivo, dólares, estão falando. A gente pode ver que até o real está crescendo para cima do dólar. E isso é bom, muito bom. A inflação ainda sobe controle, né? Pareceu que não está tão descontrolado, apesar de estar num patamar alto. Teve a divulgação do IBC-BR, que o mercado esperava 0,5%, subiu 0,33%. Porém, o IBC-BR é uma espécie de prévia do PIB. O mercado esperava 0,5%, veio 0,33% de crescimento, acumulando alta de 4,5% no ano. Mas vamos ver aí o que vai acontecer com o PIB, que vai ser divulgado o PIB de 2021 logo no comecinho de março. Então, a gente tem que ficar de olho quando divulgar o PIB. Agora vamos para a parte de análise técnica. A gente rompeu uma faixa que eu estava falando, ficou patinando muito na retração de Fibonacci. Essa faixa aqui do primeiro degrau, a retração de 38,2%, correção dessa perna de baixa. Se a gente olhar aqui, nós ficamos vários dias, 1, 2, 3, 4, 5 nessa faixa. Depois rompemos. Na sexta-feira a gente estava bem pra caramba, pessoal. Chegamos aos 114,899. Daí o que aconteceu? Notícia, esqueci de falar isso daí uma parte da semana, da invasão iminente da Ucrânia pela Rússia. Daí fez com que os mercados caíssem. Então, vários países já estão tirando o corpo diplomático lá da Rússia. Enquanto isso, o Bolsonaro tem viagem marcada pra Rússia. Daí, quem está do lado do Bolsonaro fala, cara, não toca no assunto da Ucrânia. Já os Estados Unidos falam que, não queria que alguém pode entender errado essa viagem, que é pro Bolsonaro se posicionar a favor de Kiev. dá um aceno, né? Não, a favor, dá um aceno pra Kiev. Então, é uma questão muito delicada diplomaticamente. Então, vamos lá. Agora a gente vai pra parte aqui do gráfico semanal, que dá um viés mais de tendência, né? Olha só, aquilo que eu falava, né? A gente estava testando o patamar de 38,2. Primeiro degrau de FIPO. Chegamos a testar a máxima aqui, deu uma recuadinha. Na semana, 1,18 de alta. Muito bom. Engatando, ó, uma, duas, três, quatro, cinco semanas de alta. Deve buscar aqui, ó, os 115 com 760, o próximo alvo, né? Então, tem suporte no 112 e 107, né? Agora enfrentando aqui o 114 com 586, que é a resistência mais próxima, né? A qual foi testada. E o alvo do meio do caminho, a retração de 50% é o 115 com 760. E, por final, a retração de 61,8 lá no 119 com 481. A gente vai ver o câmbio agora, né? Vamos colocar o SDBRL. O SDBRL. Olha só, pessoal, o que é traçagem, ó. Lá no suportão do 5,25. Quem acompanhou, né, o Bom Dia Trader, dessa semana, alguém perguntou do câmbio, eu falei, ah, especialistas, né, falam que o dólar vai ficar no 5,25. E parou lá mesmo, né? Chegou a romper, chegou numa mínima, ó, chegou a bater 5 com 17,59. Mas fechou no 5 com 25 e 27. Viés baixista, né? Médias móveis com inclinação negativa, a de 20, a de 5. High low vendidos. Tá numa região de suporte, né? A gente viu aqui reação compradora, uma sombra inferior, né? que pode gerar um repique, né? A gente vê aqui, ó. Testou suporte, respeitou suporte, pode gerar um repique. Vamos dar uma olhada no SP500, só para efeito comparativo, né? A gente viu que a gente tá descolado. Lá caiu o 1,82. Olha que interessante. SP500 tem um suportão no 4.344 pontos. Vou voltar aqui no Ibov, ó. Isso aí mesmo. Tava achando que era 1,82 de alta, não foi 1,18. Agora a gente vai para as commodities, né? Metro 4. Tem que ver aqui, né? Escapando aqui da linha de resistência do canal de alta. Subiu 3,46%, né? Fechando aos 33,76. A gente teve uma boa semana de commodities, né? A gente vê tendência de alta. Aqui o high-low comprado, médias móveis compradas. Vale. Vale 3. Vale, olha só. Arrebentou aqui os 87. Foi parar nos 91,97. Então, a gente viu aqui uma ótima performance aí de Vale. Vou colocar um Fibonacci, só para a gente ver aqui, ó. Retração de Fibonacci. Correção dessa perna aqui, ó. Olha lá, hein? Rompeu também o objetivo de Fibonacci. Tem tudo para buscar o 100%, lá, né? Essa região aqui. Buscar até os 100 reais, né? Vamos ver se tem... Porque tem fôlego, né? Mas a gente vê aqui, ótimo desempenho de Vale, subindo 4,54. Fechando quase nos 92,91 com 97. Operou. Aí com bom volume na semana. Entrou um pouquinho de força vendedora, né? Um pouco de sombra aqui superior. Mas os touros dominaram aqui Vale. Então, a gente viu. Quinta alta semanal do Ibov. Petrobras, bem... Vale, excelente também. Agora a gente vê os bancos. E Tube 4. Eita! Tube 4. Olha só o que é traçagem, pessoal. Foi buscar lá o que eu tracei, ó. Olha a linhazinha vermelha. Olha só, que beleza. Alta de 4,2%. Fechando os 26,53. Aqui, 10 centavos. Aqui da minha traçagem. Que legal. Então, está testando aqui região de resistência. Mas a gente vê aqui uma ótima semana. Opera com high-low comprado, das móveis comprados. Só que é uma região que tem que prestar atenção daqui pra cima, ó. A gente vê que tem muita sombra. Tem que romper isso aqui, né? Porque ainda está com sombra nessa marca d'água. Rompendo, vai buscar os 27,59. Outra faixa de resistência. No momento, é um teste importantíssimo para Itaú Unibanco. Banco do Brasil. BB-AS3. O Banco do Brasil rompeu. Resistência horizontal. Ótima performance também na semana. 3,63 de alta. Fechando aos 33,40. Operando com médias móveis e high-low comprados. Pode buscar essa região de topo aqui, ó. Nos 34,30. Ambev, né? Outra aqui. Tem bastante participação no índice. Ambev deu uma reação na semana. Ela já está numa região mais de suporte. A gente vê aí que vem numa tendência baixista, né? Com high-low vendido, médias vendidas, né? Então, Ambev aqui subiu 3,12%. Parou na média móvel 5%, né? Como resistência. Do contrário de tudo que a gente falou, Ambev vem em tendência... Vem, né? Ainda está em tendência de baixa. A gente passou o câmbio, né? Ambev. Vamos ver o ouro, né? Olha o ouro. Olha só. Deu crise? O ouro é um ativo de segurança. Olha a alta semanal do ouro, 2,82%. Já operando na casa dos 1.858 dólares. Opera com viés autista, médias móveis, compradas, high-low comprada. Bitcoin, BTC. USD, Bitcoin. Bitcoin, por sua vez, queda de 0,25, muita volatilidade, né? A gente vê. Testou aí os 45K e voltou. Formou um padrão de reversão aqui, um Pinóquio bar, né? De nariz para baixo, nariz testando a média móvel 5. Para baixo do nariz do Pinóquio é venda, acima da metade da sombra superior é compra. É isso aí, pessoal. Vou pedir para vocês aí darem o seu joinha, inscrevam-se aí no meu canal, né? Vamos fortalecer o canal aí, pessoal. Façam pedidos de análise, acompanhem o Bom Dia Trader. Vamos lá de voadora dar o seu joinha. Feliz final de semana, ótimo final de semana. Vamos aí recarregar as baterias para semana que vem voltar com mais energia, né? É isso aí, sempre aí com um viés positivo na cabeça. E semana que vem, meu menino, eu tenho 17 anos, mas ainda chamo de meu menino. Primeiro dia lá na Faculdade de Engenharia Mauá. Eu também sou mauaense, sou engenheiro da Escola de Engenharia Mauá. Eu fiz elétrica, sou engenheiro eletricista e o João vai aí para a parte da computação, engenharia de computação. Sucesso aí, João. Então é isso aí, pessoal. Queria mandar um abraço para o pessoal de Sorocaba, que eu e a Sônia vamos aí para Sorocaba, um lugar que a gente gosta muito, uma cidade que a gente gosta muito. Eu, Sônia e Pretinha, em Sorocaba, terra aí do professor Vinícius de Química. Um abraço aí, professor Vinícius, que sempre nos acompanha nos morning calls aí, no Bom Dia Trader. Então é isso, paz e bem e muito bem. Vamos ficar de olho nessa tensão Ucrânia-Rússia, né? E tomara que se resolva da maneira diplomática, sem guerra, sem morte, sem violência. Vamos torcer para isso. Vamos lá dar o seu joinha. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.